Tá reclamando da minha roupa Tá reclamando do meu beijo Cheio de água na boca Tá morrendo de desejo Eu sei que meu corpo te incomoda Sinto muito azar, é seu Abre o olho, eu tô na moda E quem manda em mim sou eu, eu, eu Vou pro meu salão, passo meu cabelo Vou pra academia, falo todo dia Pego minha praia, uso minha saia Quem sabe sou eu, eu, eu Se caio na balada, curto a noite inteira Faço de pegada, para de bobeira Deixa isso pra lá, assim não vai rolar Pra você já deu Pra você já deu Tá reclamando da minha roupa Tá reclamando do meu beijo Cheio de água na boca Tá morrendo de desejo Eu sei que meu corpo te incomoda Sinto muito azar, é seu Abre o olho, eu tô na moda E quem manda em mim sou eu, eu, eu Vou pro meu salão, passo meu cabelo Vou pra academia, falo todo dia Pego minha praia, uso minha saia Quem sabe sou eu Se caio na balada, curto a noite inteira Faço de pegada, para de bobeira Deixa isso pra lá, assim não vai rolar Pra você já deu Pra você já deu Pra você já deu Seu tempo passou Não tô de bobeira Sou bem resolvida Comigo não rola Seu tempo não rola Já foi de saída Já deu Já deu Já deu Pra você já deu Já deu Já deu Quem sabe sou eu Tá reclamando da minha roupa Tá reclamando do meu beijo Cheio de água na boca Tá morrendo de desejo Eu sei que meu corpo te incomoda Sinto muito desareceu Abre o olho, eu tô na moda E quem manda em mim sou eu, eu, eu Vou pro meu salão, passo meu cabelo Vou pra academia, falo todo dia Pego minha praia, uso minha saia Quem sabe sou eu Se caio na balada, curto a noite inteira Faço de pegada, para de bobeira Deixa isso pra lá, se não vai rolar Pra você já deu Pra você já deu Dona Nina não, agora já era Eu não quero mais, cansei de calor Quero ser feliz, agora é a vera Pra você já deu Seu tempo passou Não tô de bobeira Sou bem resolvida Comigo não rola Seu tempo não rola Já foi de saída Já deu Já deu Pra você já deu Já deu Já deu Quem sabe sou eu Eu reclamando da minha roupa Tá reclamando do meu beijo Cheio de água na boca Tá morrendo de desejo Eu sei que meu corpo te incomoda Sinto muitas áreas seu Abre o olho, eu tô na moda E quem manda em mim sou eu Eu, eu Vou pro meu salão, passo meu cabelo Vou pra academia, falo todo dia Pego minha praia, uso minha saia Quem sabe sou eu Eu, eu te caio na balada Toda noite inteira Posso te pegar Para de bobeira Deixa o som pra lá Se não vai ao lado Pra você já deu Pra você já deu Eu 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 Eu